E aí pessoal, vou mostrar para vocês aqui ó, aqui ó, BGAzinha que a gente vai ressoldar, tá? Aí, protegi bem em volta, tá? Protegi bem em volta aqui com alumínio, coloquei no processador também, aqui no processador né, dos plásticos, agora a gente vai aquecer aqui, eu coloquei a 110 graus aqui, tá? Uma distância meio longa, movimentos pouco circulares, tanto aqui como por baixo, tá? Deixa eu até olhar aqui por baixo ó, tá vendo? A gente vai ter que colocar aqui por baixo também, para esquentar, então ok, essa é a forma de fazer um reflow aí, tá? Aqui o componente já está quente ó, Põe aqui nas bordas Ó, se você não tiver a seringa aí ó Você põe aqui assim ó Você aumenta um pouquinho o calor do ferro Se você não tiver a seringuinha, tá vendo? Ó, de longe ó E Levanta um pouquinho a placa Pra ele penetrar lá Descer lá até o outro lado Com a seringuinha é mais difícil, tem que ser fluxo Líquido né Pode estar fazendo a mesma coisa do outro lado Você coloca aqui ó, esquenta um pouquinho A gente deu esse calorzinho de 110 graus para não estressar o componente nem a placa né Por causa de choque térmico, tá vendo? Ó Ó Ó Ó Que beleza ó Que é o processinho completo, tá? Vamos estudar o BGAzinho Meio arcaico né Mas É a forma que a gente consegue fazer Tô usando aqui a 280 graus aqui pra Um pouquinho mais longe agora Vou abaixar um pouquinho, tá? Vou abaixar pra uns 150 Que é pra essa Passa a escorrer lá Porque é ela que vai refazer os Fazer os bols entrar em contato de novo A galera Agora pessoal A gente vai Fazer o reflow, tá? Que você vai colocar aqui A 310 graus mais ou menos 300, 310 Aí fazendo movimentos circulares Vira a placa e faz mais 2 minutos Atrás Vamos ver aqui onde é a posição que ela tá Mais ou menos Vira com muito cuidado Agora você vai fazer aqui mais Uns 2 minutos Eu vou aumentar um pouquinho aqui Pra 330 Tá pessoal Agora se eu não mexer nele aí Deixa ele aí Pelo menos uns 10 minutos Não Não Assopre Não Não passe nenhum tipo de ventilador Tá Deixa ele esfriar Até porque tem outros componentes de volta Que também Sofreu esse aquecimento Então não tire o alumínio agora Porque tem capacitores embaixo Que pode estar solta a solda E aí ele pode Querer sair E também não ligue a placa Dessa maneira Tira todo o alumínio Não deixe nada Por isso que não é bom Fazer com alumínio Porque pode ficar aí Uma condutibilidade Um pedacinho Ligando um resistor Ou um capacitor ao outro É que eu sei que eu vou Verificar tudo bonitinho Então O certo é usar a fita Capital Mas ele é muito caro Essa fita aqui É a mesma que eu uso Pra blindagem de guitarra Quem quiser ver como é que faz Uma blindagem de guitarra Pra tirar ruídos externos Que é a famosa Gaiola de Faraday Não entendo muito Sobre o assunto Mas eu sei que elimina Os ruídos provenientes Da rede Então Espera aí Dez minutinhos Ou quinze minutinhos Deixa ele resfriar Tá bom E aí o processo Tá pronto De ressolda Aí a gente pode aplicar Aí a gente esquenta Depois que ela resfriar A gente esquenta Mais um pouquinho A cem graus Tipo Coisa de Um minutinho Mais próximo Não deixa ela resfriar totalmente Pra gente aplicar Um álcool isopropílico Tá bom Com a seringuinha Pra ela fazer uma limpeza Por baixo O certo aí Seria o fluxo Líquido Que aí você não precisa Fazer limpeza Mas é o que a gente tem Pra hoje Então por isso que aqui O canal é Você já viu o nome do canal Aí pessoal Vazão máxima De novo Vazão aqui no oito Dá só uma Uma aquecidinha Primeiro a gente deixou Esfriar Pros bols colarem Meio bonitinho Esperei uns Cinco Cinco minutinhos Aí tal Dez minutos Aí aqui De longe mesmo Cento e dez graus Aqui Só uma superaquecidinha Aqui Do outro lado Também Só pro Pro fluxo Ficar um pouquinho Mais molinho Coisa de um minutinho Aqui Só pra dar uma aquecida No Beleza Começar a aplicar aqui Com agulha Que é Uma agulha de farmácia Uma seringuinha de farmácia Uma agulhinha Essa é pequenininha mesmo Você vai aplicando aqui O álcool Tava com muita pressão Aqui pessoal Saiu de uma vez Tá Ele acabou escorrendo por cima Não tem problema O importante é que ele Ele veio aqui por baixo Aí se você já aproveitar Já Já pode Já pegar um papelzinho Já limpando aqui por cima Tá Empar bem limpinho Se eu puder repito o processo Com o álcool Aqui saiu de uma vez Porque estava com ar E olha que eu fiz o processo Mas ele ficou com um arzinho dentro Eu vou fazer de novo Mas eu vou mostrar pra vocês O resultado já Tá bom Eu consegui aplicar de novo Tá pessoal De lá pra cá É Isso eu dei mais uma aquecidinha Tá Não tem problema não Com 100 graus Não vai pegar fogo Fica tranquilo E aí depois Eu comecei a soprar né Soprar com a boca aqui mesmo Daqui pra lá De lá pra cá E você vai vendo Que vai saindo Aquele fluxo Que tinha entrado Sabe Vai saindo meio amarelado Isso é o ruim De você não estar usando O fluxo líquido né Que você não precisa fazer Esse processo É que realmente Eu estou sem aqui E eu queria muito Fazer esse vídeo hoje Tá bom Mas usa o fluxo líquido Que vai te resolver A tua vida aí Beleza Vamos ver o resultado Olha aí pessoal Olha aqui Na imagem Na imagemzinha do lado Aqui Tá Vai ver aqui Que o Tá sem o Tá sem o O dissipador Tá Depois a gente vai colocar Uma pasta térmica nele Colocar ele aqui Não pode ficar muito tempo Ligado sem isso daqui Tá É aquele que tira o calor Mas só pra gente testar A gente fez uma ressolda né Vamos ver se a máquina Vai ligar agora Tá bom Ó A outra imagem Que tá escura Do monitor Pode ver que tá gerando O cooler Olha lá Imagem Tá sem bateria Ele vai pedir pra Pra entrar Em outro modo aí Aí Beleza Deixa eu apagar A luz Em cima Tá vendo aí Que você consegue ver Melhor O sistema aí Só que eu não posso Que há muito tempo assim Ligado sem o dissipador Tá Do BGA Mas ó Deu vídeo Agora é fazer os testes Né Estressar a placa Pra ver se não vai Desgrudar de novo o bal Tá bom Porque ela só tava funcionando Quando eu apertava Com a mão Então espero que vocês Tenham gostado aí Tá Do nosso Do nosso Ressolda Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma